A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular, presidida pelo deputado Elton Weber do PSB. Confira a pauta da reunião no portal da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais e nas redes sociais. A reunião eu declaro aberta a reunião ordinária do dia 2 de setembro de 2020 na presença já dos mencionados. Quero registrar também a presença da senhora Márcia Marconato, do Procon de Santa Maria e que também é a presidente da Associação dos Procons Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Rafael da Defensoria Pública que está junto conosco, dos mais diversos escritórios do Procon Estadual, das mais diversas regiões, de todas as entidades que participam também desta reunião, como é normal já nas nossas reuniões. Também saudar a nossa equipe da comissão, a pessoa da coordenadora Franciane, que está junto conosco, como todos os demais colegas que participam aqui da nossa reunião. Eu quero de imediato passar aqui para a leitura da nossa ordem do dia aqui, da nossa organização, que é a parte de aprovação das atas das reuniões anteriores, a ata de número 12 referente à reunião ordinária do dia 19 de agosto de 2020. Então, a ata está à disposição dos colegas deputados e deputada para a apreciação e se ninguém tiver nenhuma observação a fazer sobre esta ata, que já foi enviada a todos os membros, eu declaro e pergunto se tem alguma observação. Não se manifestando, eu declaro aprovado a ata de número 12 de referente à reunião no dia 19 de agosto deste ano. E não havendo nenhuma ordem do dia de assuntos especificamente, nós passamos para os assuntos gerais. Presidente, não sei se o senhor registrou minha presença. Sim, eu registrei o tratado de Zé Penezo. Tá certo, obrigado. Que caiu aqui a conexão. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Então, vamos para os assuntos gerais. Eu tenho um tema nos assuntos gerais que eu quero compartilhar com os colegas deputados e vice-presidentes e deputada Fran e também a todos que acompanham aqui esta reunião, embora a deliberação sobre o assunto deverá ser feita somente pelos deputados e deputada presente. Que é o seguinte, nós recebemos do PROCON estadual, através da coordenadora, a senhora Cristiane Marconato, uma sugestão de alteração da lei 13.249 que cria o cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing e da outras providências. Já existe a lei aprovada em 2019 e já está regulamentada e que fala de multas, inclusive, e de todo um sistema de coibir o excesso das questões do telemarketing. Isso já temos a lei. E, junto a isto, também se observa, pelo menos nos últimos tempos, que outros mecanismos que muitas vezes estão lá no dia a dia prejudicando o consumidor ou o cidadão, não só pelo telemarketing na insistência, que, inclusive, já foi motivo de reunião em audiência pública, o deputado Valdeci propôs, na época, uma reunião sobre isto, que era sobre a questão do sistema financeiro, insistentemente, através de programa e telemarketing, insistir na questão do consumidor. E era a sugestão que nos traz aqui o PROCON estadual, que isto seja ampliado, não somente para as questões mas também, como, por exemplo, torpedos, que são disparados e entram lá na caixa de mensagem, entram no WhatsApp, em todos os meios eletrônicos, todos eles sejam também incluídos. E, além do telemarketing que está expresso na Lei nº 13.249, seja incluído o seguinte artigo. Para efeitos da lei, considera-se telemarketing a modalidade de oferta e publicidade comercial e institucional de produtos ou serviços mediante ligações telefônicas. E acrescentaria isso o seguinte. Ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação. Estaria junto aos torpedos e todos os demais mecanismos de comunicação hoje que normalmente atrapalham e causam constrangimentos, muitas vezes, ao cidadão e ao consumidor. Então, eu coloco aqui este assunto para debate e apreciação dos colegas deputados. Se nós, como comissão, vamos dar prosseguimento ou vamos apresentar isto como uma alteração da lei, inclusive, nós já verificamos, a lei, na época, foi de iniciativa legislativa. Na época, de iniciativa do deputado Alceu Moreira. Foi aprovada e sancionada pela governadora na época. Então, há um precedente de que o poder legislativo, através de deputados, possa, ou de comissões, possa encaminhar uma alteração, prevendo também incluir todos os meios eletrônicos que possam, então, ser também bloqueados desta forma, conforme a lei prevê. Eu coloco a palavra à disposição dos colegas deputados e deputada vice-presidente França Almeida. Se alguém quiser se manifestar, favorável ou discutir o assunto, está aqui posicionado o assunto para o nosso debate. Presidente, qual que seria a ideia? Isso seria consolidado em lei? Eu não conseguia entender a proposta. A lei já existe e prevê, doutor Giuseppe, a questão do telemarketing, apenas telemarketing, e coibir isto por uma lei já aprovada em 2009. Nós estaríamos acrescentando, além do telemarketing, todos os meios eletrônicos de comunicação. Estariam incluídos torpedos e todos os outros meios que acabam, muitas vezes, constrangendo o cidadão pela insistência de oferta ou de outros tipos de mecanismos que empresas usam. Esta seria a ideia. Entendi. Entendi. Não é que, se não me engano, existe um... evitar que aconteça esse tipo de abordagem incômoda. Seria bom a gente também colocar isso na roda de conversas. Nãomeperturbe.com é o nome para ver se também já não tem uma... Se isso já não evita de acontecer esse tipo de coisa. Acho que é importante a gente ter isso em mente para debater com todas as informações disponíveis. presidente. Eu acho que é só essa minha manifestação. É nomeperturbe.com.br, deputado. Tem todas as operadoras ali, inclusive os bancos. Aquele dia, o pessoal da Fibra Bom falou através da autoregulação. O propósito do Estado tem o link ali e é apenas três bloqueios que tu podia fazer. O nomeperturbe.com.br foi criado justamente para isso. Aí foi sobre telemagem que até as próprias operadoras mesmo as pequenas. Estão todas lá. E mais foi incluída depois os bancos com a parte financeira em relação a isso. Então, o DL e Marque para eles não pode existir. Porque eles têm que parar. Se continuar, eles podem ser acionados. A única exceção que ficou foi se for cobrança. Se a pessoa estiver com algum débito, sim, aí não consegue cadastrar o número. Então, às vezes, as pessoas têm um número cadastrado com algum dovedor puricano, mas se consegue provar isso, ele entra no rol dos excluídos. Ok. Esclarecido isso pelo deputado José Periesco e a Márcia Muro, eu faço a pergunta. É interessante também caracterizarmos isso por existir já uma lei. Só fazemos um acréscimo nesta lei também de todos os meios eletrônicos, mesmo existindo esta questão aqui. Não faça pergunta. Eu estou. Por favor, deputado Valdeci. Eu estou com o vídeo fechado porque a minha internet está ruim aqui. Não, assim, eu também acho que é interessante, agora não sei, eu ia propor para ti, para os demais, que de repente você mandasse para nós aqui, enfim, nos nossos meios, a ideia e a gente desse uma boa olhada nela e já inclusive em cima da própria lei da 13.249, porque de repente pode surgir alguma outra ideia, né, e quem sabe a gente passaria para a gente na próxima quarta-feira a gente deliberar. O que tu acha? Vejo com muita simpatia e concordo com a sua sugestão, deputado Valdeci. Apenas consulto aos colegas deputados certamente vão concordar, nossa assessoria na data de hoje de tarde mandará a todos os membros desta comissão a lei como ela está hoje e a proposta de adequação, eu diria assim, de uma emenda junto à lei. Eu acato minha parte, vossa sugestão, deputado Valdeci, e se os demais colegas deputados e deputada entenderem desta forma, nós encaminharemos assim esta demanda ou este assunto sobre a questão da lei 13.249. Se os deputados concordarem, já está de nossa parte fechado o assunto ou mais se alguém quiser se manifestar, mas de minha parte eu acato vossa sugestão. Obrigado, presidente. Obrigado, alguém mais gostaria de se manifestar sobre este assunto? Caso contrário, está encaminhado o tema na tarde de hoje a comissão, estará me remetendo a todos os deputados desta comissão e a deputada para análise então do tema fisicamente. Além deste assunto, também ainda já em assuntos gerais, porque não temos ordem do dia específica, eu quero pedir e acho que o deputado Edgar Preto ainda está conosco para que ele possa, quem sabe, fazer um relato, relato, não sei se está ainda junto conosco, da reunião à audiência pública realizada no dia 28 e que tratou através desta comissão também do tema da reforma tributária. Esta reunião inclusive foi conduzida pelo deputado Edgar Preto a qual presidiu esta reunião na nossa ausência. Bom dia, deputado Elton. Deputado Vilmar Louenço, bom dia, registramos também vossa presença, contanto, então temos sete membros presentes a esta reunião no nosso dia de hoje. Obrigado, deputado Vilmar. Presidente, presidente Alton, o Fábio é presente também. Deputado Fábio Branco, seja bem-vindo à nossa reunião. Deputado, temos a sua presença também na nossa reunião. Eu pergunto se a assessoria ou se o próprio deputado Edgar Preto se encontra na reunião. fazer uso da palavra para falar um pouco para nós todos em assuntos gerais ainda sobre a audiência pública do dia 20 de agosto e teve tema específico a reforma tributária ou se algum deputado gostaria de fazer um comentário sobre esta audiência pública que foi na última sexta-feira. Deputado Edgar, está conosco ainda? Obrigado. Deputado Edgar já não está mais conosco nesta nossa reunião. Apenas fiz o registro então. Presidente Alto. A deputada de José Periesgo inclusive é aqui na casa que coordena numa subcomissão que trata deste importante tema que é a questão da reforma tributária. Deputado José Periesgo. É justamente isso presidente. quanto ao relatório daquilo que ocorreu na audiência pública eu gostaria de solicitar caso a assessoria do deputado Edgar Periesgo esteja conosco que seja enviado para a comissão de reforma tributária porque nós estamos tentando recolher todos os relatórios de todas as audiências para poder tornar o relatório bem completo com tudo aquilo que ocorreu na casa ao longo dessas últimas semanas. Então se possível presidente se puder encaminhar esse pedido seria bom para engrandecer o nosso relatório. Muito bem deputado José Periesgo assim será feito acata a sua sugestão com certeza e a nossa assessoria ainda também no dia de hoje fará contato com a assessoria do deputado Edgar de material que ele possa ter e também daquilo que foi tratado na reunião nós lhe enviaremos a sua subcomissão que o senhor coordena dentro desta casa muito bem está fazendo esse trabalho deixa eu fazer esse adjetivo que bem está conduzindo esse debate nós vamos enviá-lo então todas as informações sobre este assunto tá deputado? Ainda em assunto se alguém quiser se mandar eu creio que podemos a parte da reunião propriamente dito ordinária mas ficarmos ainda aqui à disposição então eu declaro a encerrada a parte ordinária desta reunião da nossa comissão de defesa do consumidor e podemos continuar agora também com a presença da dona Márcia do PROCON Santa Maria também PROCON os estaduais doutor Rafael defensoria pública demais entidades que estão junto conosco nesta manhã se alguém quiser fazer alguma observação propriamente também os deputados mesmo desta comissão está aberta a palavra a quem está participando conosco embora encerramos a parte ordinária de tema desta reunião dos assuntos anteriormente tratados coloco a palavra à disposição de todos os presentes se quiserem fazer alguma um comentário alguma colocação eu quero a senhora Márcia Moura abriu o microfone então a senhora Márcia Moura a senhora está com a palavra rapidinho a gente tem observado há três semanas fazendo monitoramento endereços da cesta básica que a gente faz enquanto o PROCON até conversei com o doutor Rafael essa semana a respeito do assunto a gente fez faz uma pesquisa a gente frequenta isso no mercado e tem alguns aplicativos bem especiais com a nota fiscal da UJ e a nota da UJ a menor preço a gente com vários PROCON eu estou notificando que aonde a gente pode agir é a relação de consumo supermercado e consumidor isso para surpresa de todos nós a gente mantém uma formativa ou a partir do da indústria distribuição para o supermercado e obviamente repassado ao consumidor então os meus colegas eu não tenho problema eu não respondo nada em rede social em nenhum lugar eu não faço isso mas eu acho que a gente tem que dar uma resposta com a sociedade eu questionei na segunda-feira a Secretaria Nacional do Consumidor e ontem a secretária fez uma rápida reunião online comigo com uma outra colega nós oficiamos ao mesmo tempo o mesmo assunto e foi uma coisa que a gente pesquisou e nos surpreendeu a respeito do que vem acontecendo a gente hoje tem uma maior a safra histórica e eu tenho recebi da colega do Paraná e o que vem recebido na própria Brás reclamando para o Ministério da Agricultura e Abastecimento a elevação dos preços para o setor subredor dos supermercados a própria e principalmente desses itens claro que e outro também da via arroz com a falta de restrição da oferta do arroz no mercado então isso é a causa do que vem acontecendo da elevação dos produtos da base de arroz feijão leite óleo e é uma coisa que está preocupando a defesa do consumidor ao longo do ano a gente vem sendo muito cobrado pelos consumidores e claro a confiança que a gente procura trabalhando pedindo uma posição da Senacom pedindo uma posição da Senacom de como que a gente poderia para que a gente dar um retorno para a sociedade os ofícios foram expedidos ontem a gente conversou com a secretária nacional e a equipe dela no final da tarde e a profissão do Brasil também vai oficiar a Senacom o Brasil amanhã mas isso é uma coisa que está nos preocupando o Dr. Rafael está sabendo o Dr. Rafael eu conversei com ele ontem sobre isso então o que foi acontecendo da elevação de preços foi da indústria a falta de produtos a exportação alta do dólar e vários os insumos da indústria do leite do óleo e eles foram finalizados então a gente está sentindo isso e a porque um que tu comprava 13, 15 reais longe dependendo do lugar do estado a nota de produto e a preço de venda e a preço de custo com algum documento que a gente recebeu para fazer uma análise o preço de compra está saindo entre 16 e 91 um exemplo a 18 e 91 então isso é uma coisa que está bem preocupada e está nos preocupando bastante a gente oficiou a Senacom para ver o que pode se fazer a nível de Brasil mas era um registro que eu achava importante de fazer até porque o pessoal vai para o social e reclama muito que eu procuro para a gente em primeiro lugar no estabilamento de preço a gente tem essa condição de chegar e dizer para a pessoa que tem que baixar a gente tem que procurar a gente já está vendo e é isso que está acontecendo a alta de preço vem antes da relação de preço do sobremercado e do consumidor do nosso agora a relação que pode ser pode ser investigada documentos pelo propósito do Estado pelo Ministério Público e eles podem fazer isso mas a gente meio que se recebendo essa documentação uma coisa que nos deixou muito importante porque num período complicado esse como pandemia a cesta básica não tem uma proteção é só inclusive os índices da cesta básica não tem uma proteção é muito complicado era o registro que eu queria fazer a gente está trabalhando para tentar ajudar mas infelizmente a questão federal é 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 mas eu acho que nesse momento a cesta básica tinha que obrigado Márcia Moura pelo teu relato e eu quero aqui trazer algumas informações até também pelo que eu tenho acompanhado um pouco e eu percebo que também alguns produtos que estamos sendo está se observando aumentos maiores de preços para o consumidor tem a interferência também do mestragem que nós tivemos no Estado isso também precisa ser levado em conta porque isso também reflete posteriormente aos preços eu falo de dois produtos especificamente que é o arroz e o feijão eles tiveram uma assim a estiagem afetou muito fortemente isso pode ser um dos aspectos e outros a gente mandou é então eu acho que pelo menos até às vezes para justificar ou entender um pouco porque alguns produtos outros produtos podem ser porque há uma procura maior as exportações brasileiras de produtos agropecuários durante a pandemia para outros países aumentou porque os outros países não estão conseguindo produzir ou talvez até fazer o trabalho normal e aí o Brasil se tornou um país exportador de comida também a mais do que já era porém também é importante dizer que o Ministério da Agricultura ele tem pelo menos existem alguns programas que podem ser acionados quando um produto está muito em falta ou quando o produto está muito fora do patamar de preços que são a própria Conab a Companhia Nacional de Abastecimento eu não posso detalhar aqui todos os programas mas existem programas de abastecimento que visam também ter estoques reguladores então no caso do pegar o arroz ou feijão acredito que a própria Conab talvez não tenha nesse momento esses estoques reguladores para abastecer então eu faço só este comentário que existe uma política nacional que eu me lembro conheço um pouco mas eu não tenho como precisar se hoje o Ministério da Agricultura e Abastecimento teria como interferir ou colocar produtos nesta área então eu faço apenas esta observação em complemento já aquilo que a doutora Dona Márcia falou aqui que é este fato que a cesta básica teve reajuste de preço também o leite teve alguns reajustes também pela questão da própria entre safra do inverno na sua produção então vários temas aqui que podem justificar mas é importante que a gente fique atento a não haver exageros se o produto também aumentou do fornecedor para o supermercado é uma situação se ele não aumentou então alguém está exagerando com certeza eu quero fazer essas colocações também do que nós temos acompanhado aqui pela Assembleia e também pela comissão não sei se o doutor Rafael ou alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou alguma colocação nesse sentido ou em outro assunto vi que o doutor Rafael abriu o seu microfone e mais a vez dizer você deveria ter o presente junto à nossa reunião doutor Rafael se o senhor quiser fazer uso da palavra fique à vontade obrigado deputado obrigado na verdade só para comunicar mesmo que a gente vem acompanhando esses aumentos de preço recebemos também comunicações dos assistidos e estamos verificando o que foi que aconteceu é bom a gente ouvir esse contraponto saber que a estiagem comprometeu realmente nós sabemos temos esse conhecimento e vamos verificar a situação estamos tomando providências para saber se esse aumento que foi repassado o consumidor já vem sendo repassado pela indústria as grandes redes do supermercado e qual a origem desses aumentos claro que a gente está começando agora a trabalhar nesse assunto e assim que a gente tiver maiores informações a gente traz aqui também para a comissão um outro ponto deputado que eu gostaria de trazer aqui a todos é que a defesa social pública lançou uma campanha chamada de campanha nome limpo essa campanha ela tem por finalidade realizar acordos com as pessoas que estão em débito nas relações de consumo então nós sabendo desse momento diferente desse momento extraordinário que a gente vive em que há necessidade sim de um comprometimento ainda maior dos órgãos públicos a defesa social pública continua exercendo suas atividades normalmente e acrescentou mais essa campanha agora que é justamente intermediar negociações de débitos ocorridos durante a pandemia com todas as pessoas que queiram negociar isso pode envolver bancos loucos do varejo supermercados concessionários em geral de energia elétrica de internet de água basta que a pessoa entre em contato com a defesa pública através do telefone 3210 9353 o prefixo é o 51 ou então através do e-mail nome limpo arroba defensoria.rs .def.br o que que essa campanha vai fazer? vai intermediar as negociações nós vamos fazer mutirões com empresas um dia vamos chamar o Banho Sul vamos negociar todo mundo que procurou com o débit do Banho Sul no outro dia vai ser a CE e assim por diante a gente sabe que esse momento excepcional ele exige um esforço um pouco maior para que a gente evite a judicialização hoje com 30 milhões de pessoas superendividadas e mais de 60 milhões de pessoas endividadas a pesquisa aqui do CDF por exemplo de Porto Alegre apontou 58% dos porto-alegrenses com alguma conta atrasada desde o início da pandemia faz com que a gente ligue o sinal de alerta por dois motivos o primeiro deles sabendo que esse crédito que não está sendo adimplido ele não está circulando no mercado e isso causa grandes problemas para todo o setor de consumo em geral e no segundo momento nós pensamos se estes 60 milhões de pessoas vierem a procurar poder judiciário nós teremos grandes problemas no sistema de justiça então a gente quer evitar a judicialização e a gente quer tentar fazer acordo a campanha iniciou na semana passada e nós já tivemos resultados positivos nessa semana já com acordos realizados com atividades de interrupção judiciais que vem dando certo então se todos aqui puderem contribuir com a campanha repassando esses números número de telefone e o e-mail para contato nós estamos aqui dispostos a ajudar ok doutor Rafael obrigado pela informação e nós vimos pelas redes sociais e pela pela mídia também esta iniciativa importante da defensoria pública e também que dialoga diretamente com a proposta que a defesa pública já é participante que no acordo que saia nos mais fortes tudo converge para resolver o nome como se diz o nome limpo né nome limpo para poder atuar em todas as áreas o cidadão poder continuar comprando e fazendo negócios também colocado isto eu consulto aos colegas da comissão nossos colegas deputados e deputada e os presentes se tem mais algum assunto que gostariam de colocar nesta manhã na reunião nós estaríamos encaminhando para o enceramento da discussão como um todo no dia de hoje consulto se mais alguém gostaria de se manifestar não diante de todas as coisas conversadas aqui fica para nós em primeiro lugar encaminhar então os deputados a questão de sugestão de alteração da lei 13.249 sobre a questão de telemarketing e outros meios de comunicação eletrônico também aqui registrar mais uma vez a importância da discussão que está sendo trazida nesta manhã pelo doutor Rafael a qual nós queremos também declarar aqui apoio e dar os parabéns mais uma vez para a iniciativa da Defensoria pela iniciativa do nome limpo e sem mais delongas agradecer aos deputados e deputada Franço Mêncio nossa vice-presidente que deve estar em Faroupilha nesta manhã também acompanhando a nossa reunião agradecer a senhora Márcia Moro da Associação Gaúcha dos Procomos Municipais doutor Rafael a todas que estão conosco aos colegas deputados de forma geral todos aqueles que nos presentearam com a sua presença esta manhã um bom dia a todos uma boa semana e até a próxima quarta-feira às 11 horas na próxima reunião um abraço um abraço a todos parabéns deputados abraço a todos um bom dia abraço bom dia bom trabalho obrigado obrigado você acompanhou ao vivo aqui na TV do Parlamento Gaúcho a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular presidida pelo deputado Elton Weber do PSB as principais informações da reunião você pode acompanhar em nossos telejornais e no portal da TV Assembleia Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul atitude para o Rio Grande mais competitivo do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul